Deu tudo certinho, olha o tom alaranjado depois de 20 dias dos micro-organismos cultivados em caldo de cana. Olha como é que ficou alaranjado. É o resultado esperado mesmo. Eles se proliferaram bastante. Após 20 dias, está aí o tom que esperava, que era ele ficar alaranjado. Olha que beleza. E o cheiro, muito bom. Ele tem um cheiro adocicado, perfumado, não tem cheiro ruim. Olha aí. Beleza.